Jaceline Marques está no local. Alô, Jaci, cadê você, Vaso? Bem-vindo, boa tarde, Vaso. Conta, Jaceline. Oi, Paulo. Uma tragédia, viu, com a jovem de 24 anos. Uma tragédia. Olha só a situação. O motorista seguia, de acordo com ele, a jovem fez uma ultrapassagem devida e o resultado final foi morte. Deixa eu falar com ele aqui. Como é teu nome? Boa tarde. Otacílio. Se é que a gente pode dar boa tarde, né, Otacílio? Como foi que tudo aconteceu? É, na verdade, ela vinha veloz demais na subida aí e foi fazer uma ultrapassagem devida, né, puxando assim a moto de lado com força para fazer a volta. E, eu acho que ela se... eu acho não, ela se perdeu, né, tanto é que ela pegou do lado da minha esposa aí em cima. Pegou de frente, a gente nem esperava. Você está com sua esposa e sua filha no carro, né? Estou com minha esposa, é, minha esposa e minha filha. Como é que elas estão? Estão tranquilos, né, estão nervosas, mas está tudo bem, todo mundo, ninguém se machucou, graças a Deus. Ó, Paulo Neto, vem cá, a gente não vai mostrar, obviamente, o corpo. Quero mostrar só um detalhe aqui, Paulo Neto, que triste, que coisa lamentável. É, tem um tecinho dela aqui, tiraram o tecinho aqui, da jovem que estava aqui? Tem um tecinho aqui, ó, deixa eu falar com o pessoal do SAMU aqui. Boa tarde, como é teu nome? Nayara. Nayara, é, o que que deu pra perceber? Que ela fez uma ultrapassagem perigosa e bateu de frente com o carro. Mas, infelizmente, ela veio, veio a óbito no local, né? Nova, muito nova. Meu Deus, que situação. TCE é gravíssima, uma fratura de fêmea e no raio também. O que é que significa TCE? É um traumatismo crânio e cefálico. Meu Jesus, obrigada, viu? Ó, essa sandália aqui é dela? É dela. Mostrar aqui, ó, não vou mostrar o corpo, obviamente. Um tecinho que estava, acredito que na motocicleta, a sandália dela aqui. Esse acidente aconteceu agora há pouco. Inclusive, a gente não vai dizer o nome da vítima, porque a família não sabe. Os enfermeiros aqui do SAMU já entraram em contato com uma pessoa de um hospital que estava no contato telefônico dessa jovem, tá? 24 anos, possivelmente, estaria voltando pra casa quando esse trágico acidente aconteceu. Mostra aqui, as marcas, Marcelo, Xavier, por gentileza. As marcas começam aqui, ó, o carro começa a arrastar daqui, ó, e vai até lá na frente. Olha aqui, Marcelo, traz aqui. Traz aqui, que impressionante aqui a violência desse acidente. É exclusivo, viu, Paulo? A gente recebeu informação, veio direto pra cá e, infelizmente, olha aqui, ó, trágico, lamentável esse acidente e a gente mostra ao vivo com exclusividade. Não é uma matéria que a gente queria mostrar, né, Paulo? Mas é a informação, ó, sangue no carro e vou deixar você com essa imagem aqui. Olha a violência dessa batida aqui. Mostra aqui, Marcelo, Xavier, como ficou a motocicleta. Um veículo S10 de placa JVM0844. A motocicleta ficou completamente destruída e, infelizmente, o pior de tudo aconteceu. A jovem perdeu a vida. Eu volto com você, viu, Paulo? Que notícia triste, Marcelo. Que imagens fortes. E a gente ainda vai mostrar mais acidentes, viu, no decorrer do programa. Esse é exclusivo. Só a nossa equipe, a equipe do Correio Verdade, está no local. E você está vendo em primeira mão, às 12 horas e 27 minutos. Meio dia e 27 minutos. Mais uma vida se vai. Por conta da violência no trânsito. Só...